E voltamos, galera, com Scorn, este biopunk nojento e sujo e aterrorizante, igualzinho o meu quarto. Simbora, galera, vamos continuar com a nossa história aqui, de onde a gente parou. A gente tinha aberto este casulo aqui, eu não me lembro exatamente o que a gente fez, sendo muito sincero. Eu acho que a gente pegou uma chave do chão ali, provavelmente. Ah, a gente pegou uma parada aqui, me lembro. Agora eu me lembrei, galera. A gente pegou um negócio daqui de cima. O que a gente vai fazer com ele, eu não sei, vambora. Tomara que não tenha combate, mano. Será que vai ter combate, galera? Eu tô com medo de jogar esse jogo. Quem estiver chegando aqui, galera, já mete aquele likezão e comenta aí, mano. O que você tá achando do jogo? Esse já é o nosso terceiro episódio de Scorn. Scorn. Ah, é pra abrir aqui, galera, olha. A gente pegou uma chave. Ah. Abrimos. Será que vai ter combate, porradaria, galera? Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, mamãe. Não tem nada pra cá, não tem nada pra cá. Ai, caralho. É uma máquina. Tomei um sustinho. É uma máquina de levar... Levar casulo, pô. Hum, parece que não é pra cá, não. Tá fechado aqui. Nossa, o que que aconteceu, mano? Eu quero entender mais da história desse jogo, galera. Vou procurar canal no YouTube que ensina. Será que o Carl Level já fez a história do jogo? Vou procurar no canal do Carl Level. Bom canal, galera. Vambora. Hum, faz um tempo, galera, que eu não tenho parado pra assistir coisas no YouTube sobre os jogos que eu jogo. Vocês fazem isso também? De vez em quando eu paro de jogar o jogo que eu tô jogando e vou procurar um canal que fez vídeo da história do jogo. Porque eu gosto, tá ligado? Eu gosto de saber um pouco. Não pra fazer um vídeo melhor. Eu gosto de me surpreender. Só que pra entender mesmo. Me aprofundar. Eu gosto dessas coisas. Videogame pra mim sempre foi um substituto pra... Foi uma alternativa a livros e filmes pra mim. Pra mim, videogame sempre foi uma alternativa a experiências. Por isso que eu não uso droga. Videogame... Videogame super essas merdas químicas. Eita porra. Putz, o parasita. O parasita, galera. Ai, caralho. Ai, que nojento. Eu tinha esquecido que o parasita entrou na gente, né? Tô perdendo vida. Eu perdi um pouco de vida. Aí vocês podem se perguntar. Mas videogame é uma droga, mezenga. O videogame faz você viciar... Não, mas exatamente. Às vezes o videogame faz você perder tempo, galera. Muita gente não percebe isso, tá? O videogame faz você perder tempo. Faz você perder tempo nele. Você fica tanto tempo jogando ele... Você perde seu tempo. Eu peguei outra arma? O que foi que eu peguei aqui, mano? Eu peguei parece que um... Um item de cura. Ah! Um, dois, três, quatro pontinhos vermelhos. Talvez seja vida isso, galera. Sim, bora. Vamos continuar aqui. Tá escuro, mano. Esse jogo tem uma atmosfera muito bacana. A todo... A todo tempo eu sinto que eu tô... Eu não tenho esperança aqui. Não tem água. Não tem nada. É só escuro. Beleza. Lugar desoladaço aqui, mano. Cara, isso é um outro lugar daquele que a gente tava antes, né? Ou o lugar que a gente tava antes foi destruído. Talvez seja uma outra sessão. Um outro lugar. E agora tá tudo calmo. Não tem bicho. Opa. Puts, mano. Eu vou ter que descer aqui? Não, eu não vou ter que descer, não. Só continuar aqui, mano. Tem uma lanterninha, mano. Vai fora. Tudo escuro. O jogo é feito pra gente... Eu até agora não tomei um susto jogando esse jogo, mano. Talvez ele não seja um jogo de jump scares. Que assuste a gente. Vocês tão vendo que a chave, ela tem uma bolinha, né? Amarela, acesa. Talvez a gente só abra portas. Portas que tenham essa bolinha amarela. Bora. É um jogo bem vaginal, né, galera? Enfia a mão nas coisas. Enfia o dedo. Caralho, caralho. Caralho, que jogo. É um jogo bem vaginal, galera. Desculpa. Desculpa, pelo amor de Deus, mano. Eu tive que falar, galera. Eu tô segurando isso dentro do episódio 1 pra falar, mano. Ai, meu Deus do céu. Aqui tem luz, galera. Olha. Aqui parece menos infectado. Ou não. Não, aqui tá mais infectado, mano. Ai, caralho. Aqui tá mais infectado, mano. Tem mais coisa vermelha. Aqui eu já não abro. Aqui eu não abro. Preciso do outro pedaço. Beleza. Bora. Vamos explorar isso aqui, mano. Ih, cacete. Eu odeio lugares grandes no videogame, cara. Ai, meu Deus do céu. Não, peraí. Ei, caralho. Por onde a gente vai, velho? Vamos voltar, que tinha um caminho. Eu achei que o caminho fosse dar de encontro com uma descida que tem aqui, ó. Vamos voltar, porque a gente tá... A gente tá indo, indo, indo. E tem um caminho aqui por baixo, ó. Nossa, tem algo se mexendo aqui, galera. Caramba, tem algo vivo aqui. Nossa. É, vamos continuar. Não dá pra descer aqui, não. Só se a gente pular aqui embaixo. Não dá, não dá. A gente vai ter que rodar esse negócio pra ele poder deixar a gente descer. E aí? Ah, a gente vai pegar o nível 2 da chave, ó. Caramba. Foi um transplante de medula. É isso? O que que é isso, velho? A chave é como se fosse um transplante. Tudo nesse jogo é biológico, né? Sensacional. Vamos dar uma explorada aqui. Eita, porra. Ih, caralho. O que que é isso, velho? Deu pra ver, galera? O bicho ali? Nooo. Tem vários bichos vivos aqui, mano. Que isso, cara? São parasitas? Parecem parasitas. Sei lá, mano. Uma doença? Que isso, cara? Bora. Ah, a gente já pegou a chave. É pra cá, pra cima. Ah. Bora. Quero combate, galera. Eu quero sangue, cara. Eu quero sangue, cara. Ei, aquilo ali. Olha ali, galera. Que isso? Cuspiu em mim, filha da puta. Morreu. Eu não sei como é que mata isso. Tem que esperar a arma recarregar. Como é que eu me curo? Ah, olha isso, galera. É assim que se cura. Você aperta o E. Eu não sabia. Mostra a barriga. Mostra a barriga. Morreu. Caramba, que bicho nojento, cara. Ele cospe na gente, mano. Então, é assim que a gente se cura. A gente segura o E. E ele enfia sangue. É um transfusão. É transfusão de sangue, essa parada. Aqui deveria ter uma arma. Não deveria? Nesse negócio aqui? É um negócio de arma. Ih, olha. A nossa piroca tron. Ela fica suja de sangue, galera. Vamos descer. Não tem pra onde ir, né? Só tem um caminho. Só que não levanta, não. Não tem nem como abrir. Ih, ferrou. Acordei um ali, mano. É pra cima, não é pra baixo, não. Eu luto? Eu sou obrigado a lutar? Sinceramente. Vai tomar. Vai tomar. Carrega, pirocotron. Carrega. Carrega, pirocotron. Toma. Qual que é o ponto fraco desse bicho? É na barriga, provavelmente. Ele levanta a barriga. Na hora que ele levanta a barriga dele, tu dá uma pirocotron nele e ele morre. Morreu. Vamos ter que voltar tudo, mano. Cara, não sei se eu luto de novo, não, galera. Não é minha vida. Ah, mano. Tem um pequenininho ali, cara. Que isso, cara? Parece uma galinha. Ele não parece uma galinha? Corre. Morreu. Caramba, mano. Parece um franguinho. Bonitinho ele, galera. Parece um chicken little. O céu está caindo. O céu está caindo. Vamos segurar aqui. Acho que a gente pega mais cura para cá. Tenho quase certeza. Não tem um mapa nesse jogo. Não, é para baixo, mano. Para baixo. Vamos descer. É aqui. É aqui que a gente pega a curinha. Vamos embora. A gente não só... Ah, não é aqui não, mano. Estou confundindo. A cura não é aqui. Aqui a gente vai embora. Ah, foda-se. Ei, carai. Vai embora. Vai embora. Aí foi embora. Só tem bicho estranho aqui nesse andar aqui. Ah, tem mais um subindo a parede ali, ó. Ele acha que eu não estou vendo ele. Gordo. Barrigudo. Para cá não tem nada. Vou ter que puxar isso aqui, né? Como é que eu faço para subir ali? Vai estar aberto? Se eu soltar, vai... Parasita. Parasita quer agarrar minhas... O que o parasita vai fazer comigo, afinal? Sendo sincero, ele está só arrancando vida minha aos poucos. Eu estou morrendo aos pouquinhos com esse parasita dentro do meu corpo. Meu HP vai reduzindo. Eu acho que não dá para abrir isso aqui, não. Vai dar merda quando eu for abrir isso aqui. Tenho quase certeza. Conseguimos tirar. Eu pensei que eu fosse, sei lá, me ferrar ou dar alguma merda. Vamos olhar para baixo. Olha só, mano. Estou gostando da atmosfera do game. Está muito maneiro. Ih, mais uma... Mais uma grávida lá, ó. É da puta. Nossa, ele... Ele me acertou mesmo assim, cara. Não tem como desviar dele não, galera. Só se você correr dele. Desviar desse bicho aqui, tem que... Correr para o lado. Olha isso, mano. Olha que desgraça. Boa, desviei. Toma. Caramba, mano. Tem que tomar muito cuidado, cara. Bicho chato. Bicho vomita em você. Você fica vomitado. Eles estão... Eles estão devorando. Cara, agora que eu me liguei, galera. Agora que eu me liguei. Será que esse bicho aqui está devorando o parasita e eles estão me atacando porque eu sou um parasita? Putz. Agora a história está fazendo sentido. Será que eu sou um invasor aqui nesse organismo aqui? Tipo, eu estou com esse parasita no meu corpo. Aí o jogo está me atacando, tentando me matar. Meu Deus. Tem uns bichinhos ali na porta. Nossa, aquele é bem grandão, hein? Nossa senhora, mano. O que é isso que você... Ele vai largando uns bichinhos menores quando anda esse grande aqui. Olha lá, as galinhas. Chicken little. O céu está caído. Caralho, está cuspindo em mim. Ela morreu, largou o chicken little ali. Vou sair daqui, mano. Bicho chato. Vou ficar ali não. Vou ficar cuspindo. Eu queria um revólver, mano. Pirogotron é uma arma legal, mas o revólver... Talvez seria uma arma melhor, hein? Não deve ter essas armas de fogo aqui, né? Ahn... O que eu faço aqui? Por enquanto a gente não tem como fazer nada aqui. Deixei aqui nos controles... Nos controles vaginais, sabe? E eu subi. Pô... 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 Shit. Eu não devia ter subido ainda, não. Ah... Eu não devia ter subido ainda. Como é que eu pego cura? Pra cá tem cura? Tá. Deixa eu mexer em alguma coisa aqui primeiro antes de descer. Ah, beleza, tá. Easy. Já sei o puzzle já. Vamos sair, vamos sair. Não, sai do puzzle, caralho. Vamos descer, porque eu já sei o que tem que fazer aqui, mas eu não explorei lá embaixo primeiro. Ahn, tá. É pra cá que explora. Eu vim daqui, vamos explorar pra cá primeiro. Vamos vim pra cá? Tô sentindo um déjà vu, mano. Como se eu já tivesse visto esse jogo em algum lugar. Ou esse cenário em algum lugar. Tá muito parecido com alguma coisa que eu já vi. Já joguei. I don't know. Ah, tá. Beleza. Então falta uma esfera pra gente colocar ali. E essa esfera vai ser levada lá pro meio. E de lá do meio a gente vai conseguir fazer a parada. Então tá faltando uma parada aqui. Não vai ser rapidinho nossa visita aqui não. A gente vai demorar um pouquinho aqui. Vamos pra esse lado aqui primeiro. Talvez tenha alguma coisa importante aqui. Desse lado aqui. Nada aqui. Nada. Eu vim pra cá à toa. Ou... Pisei em alguma coisa. Nossa, eu pisei em alguma coisa. Beleza. Ah lá, mano. Mais um. Tem inimigo aqui. Tô ouvindo barulhinho de inimigo aqui. Vai embora. Vai embora. Aí ele foi embora. Toda vez esse bichinho vem me olhar, mano. Não é o mesmo bichinho, a galera, mas... Beleza. Coloqueiamos alguma coisa. Vamos voltar. Como que eu saio daqui agora? Como que eu saio daqui agora? Será que eu vou ter que dar a volta agora? Agora o jogo me ferrou de vez, galera. Vai, caralho. Ai, caralho. Ah, tomei dano. Me deixa passar, tio. É, pra cá, mano. Tava... Tava tentando ir pro lado errado. Não vou lutar aquele bicho, não, mano. Vai fora. Essa porta aqui. Olha a cura. Dá pra lutar com o bicho. Eu sabia que ia ter cura aqui. Hum... Vamos indo, mano. É, agora... Essa esfera deveria ir pra onde? Direto pra cá, né? Ou pra baixo? Agora eu tô em dúvida. Vamos vir pra cá, então. Nossa, tem um ali em cima. Tem um pequenininho. Tem um chicken little aqui. Pronto. Deixa eu me curar. Cara, aquele ali vai descer, mano. É óbvio que aquele ali vai descer. Vamos dar uma volta aqui. Eu não quero passar por ali, não. É uma armadilha ali, ó. It's a trap. Não tô burro, não. Ele foi embora. Ai, caralho. Sai. Sai. Bate, não. Eu vomita, não. Eu vomita em mim, não. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Velho. Sai. Tá todo mundo vomitando em mim. Caramba, cara. Tem outro ali. Tem um chicken little ali, galera. Galinho chicken little ali. Morre, pinto. Parece um pinto isso aqui. Aí vocês vão ter que me desculpar, mas isso aqui parece uma rola. Desculpa, galera. Isso aqui não é uma rola, eu não sei o que é. Foi mal. Toma. Toma, chicken little. Morreu. Preciso de cura, mano. Passei pelo corredor da morte, galera. Ah, vamos ter que subir mais coisa agora. Beleza. Pra cá não tem? Não, pra cá não tem. Ai, sai, mano. Sai, bicho. Sai, bicho. Ah, vomitou em mim mesmo assim. Vai embora. Não, vomitou em de novo em mim. Meu Deus, eu tô sendo vomitado até a morte aqui. Eu não paro de ser vomitado. Eu não sei o que acontece nesse jogo quando a gente morre, galera. Até agora eu não morri jogando. Ah, mano, tem um ali, cara. Isso tá de sacanagem. O que é isso aqui? Ah, mano, mano. Ok. Quando a gente liberar o segundo, a gente vai poder descer. Por enquanto a gente só tem um. Pô, tem uma máquina aqui. Ah, o elevador fica aí e descendo. Ok. É só a gente ir pro elevador e passar pelo caminho que a gente precisa ir. Suba, elevador. Sobe, elevador. Sobe, por favor, elevador. Cadê o elevador subindo? É serviço público. É do estado. Aí, pronto. Parasita quer me matar a qualquer custo, galera. Minha vida tá descendo mais e mais, galera. Parasita quer me matar e tomar controle do meu corpo. Ah, mano, não. Isso tá de sacanagem. Vou morrer aqui se eu não tiver cura. Eu vou morrer se eu não tiver cura. Eu vou morrer se eu não tiver cura. Vai, Chicken Little. Tem cura aqui. Morri. Ah, mano. Tá de sacanagem, Chicken Little. Tá me olhando ainda. Tá me olhando ainda. Tomei. 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 Aí, voltamos aqui, galera. Vamos vir direto no objetivo aqui. Pronto, três tiros, matou. Não, sai, 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 sai. Sem querer, demora muito essa aqui, mano. Ai, objetivo, filha da puta. Vem Chicken Little. Vem Chicken Little, vem Chicken Little. Andou Chicken Little, galera. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, estão conversando. Como é que a gente vai comer o co-deli? Assado, cru. Eu vou matar um deles. Eu tenho medo desse bicho vir aqui. Dois tiros, matou o Chicken Little. Pronto. Nossa, que sufoco, galera. Eu devo ter morrido umas duas, três vezes aqui, galera. Sem brincadeira. E não dá mais pegar munição, não. O jogo trola a nós, né? Eu só queria uma cura. Uma curinha. I want cura, galera. Ok. Ok. Eu não tô entendendo nada. Ah, olha só. Entendi. Tá, isso aqui tem que tá pra cá. Isso aqui tem que tá pra cá. Como assim? Tá, peraí. Isso aqui tem que tá pra cá. Ah. Aê, consegui. Eu acho. Consegui ou não? Não, não consegui. Peraí. Isso aqui é a chave. Isso aqui tem que tá pra cá. Mas aqui em cima tem que tá aberto. Entendi, mano. Vamos tentar mais uma vez. Até ir o puzzle aqui. Abriu aqui. Abriu aqui. O que é pra abrir, mano? É isso que é a minha dúvida aqui nessa parte aqui. Minha dúvida é se isso deve estar para baixo ou para cima, galera. Eu acho que foi, não foi? Foi aqui? Não tá abrindo. No meio tem que tá aberto também. Ah, no meio tem que tá amarelo também, pô. É, no meio tem que tá amarelo também. Ah, já saquei, galera. Peraí. Quando eu mexo isso aqui... Quando eu mexo isso aqui... Ok. Quando eu viro isso aqui... Fica um ligado no outro. Nossa, mas tá uma merda isso aqui, galera. Isso é o pior puzzle que eu já vi. Tá, eu posso vincular você com você. Peraí. Onde eu viro ele? Eu posso vincular você pra cá. Mano, peraí. Troca pra cá. Peraí, vira pra cá. Beleza, você tá aqui. Você vira sozinho. Você tá aqui. Hum, mas aí esse cara aqui não vira sozinho, pô. Olha isso, galera. Tá, eu tenho que fazer esse amarelo ficar aqui. Sem interferir no giro dali de cima. Enquanto esse amarelo fica pra cá... E isso aqui fica pra cá também. Nossa, mano. Que bagunça. Não, não deu. Não é o que eu queria. Volta pra cá. Nossa, quase. Eu quase consegui, galera. Droga, ficou pra cima. Pão, pão, pão. Tá bom. Prende isso aqui. Prende isso aqui. Isso aqui tem que tá pra cá. Puts, já entendi. Mantém isso aqui pra cá. Eu tenho que dar um jeito de girar um desses aqui e fazer ele ficar lá pra baixo. Grudado com isso aqui. É isso, mano. Eu tenho que inverter isso aqui, galera. Acho que eu já sei como que eu faço já. Acho que desse jeito funciona certinho. Acho que desse jeito funciona certinho. Ah, faltou pouco, mano. Pera aí. Acho que eu voltar um... Pera aí. Se eu voltar um... Se eu voltar um, eu consigo. Se eu voltar um, eu consigo. Droga, não. Não, jogo. Eu acho que é girar dois. Pera aí. Não é aqui que gira. É aqui. Um. Dois. Tenho quase certeza que é aqui, mano. Cara, é três, mano. Eram três giros. Pera aí. Volta pra cá. Alê. Consegui. Consegui, galera. Finalmente, cara. É um puzzle difícil esse puzzle aqui, cara. Gostei. Tem puzzles que são legais. Tem puzzles que não são. Bom, essa é a segunda chave. Conseguimos. We found it. Beleza, o negócio desceu. A terceira chave vai estar no terceiro andar, galera. É isso. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Eu já morri demais aqui. Tá bem aqui. Ou eu encerro. Vamos encerrar colocando a chave, né? Pra não ficar um trabalho pouco mal feito. Vambora. Tô quase morrendo, mano. Preciso de cura, galera. Vambora. Vamos lá. Vamos colocar a terceira chave ali e vamos encerrar. Nesse vídeo a gente deu tiro. A gente deu pirocada nos bichos. A gente foi cuspido, vomitado. Eu gostei pra caramba de fazer esse vídeo. Foi bom pra caramba. Pronto. Colocamos a segunda chave. Agora a gente pode explorar o andar de baixo, né? Tomara que tenha cura lá embaixo. E tomara que você tenha dado like nesse vídeo, cara. Pelo amor de Deus, galera. A gente se vê no próximo vídeo de Scorn, beleza? Tchau.